Praga realmente do caralho Não tem... Não tem o que dizer dessa cidade Só olha Eu fico assim mesmo andando a Esma Pelo dia que eu vou parar Porque cada esquina é uma surpresa mais legal que a velha Desculpa essa câmera tá tremendo um pouco Mas é pra ter esse efeito mesmo da gente andando Não dirigo lá de Andrade, vem comigo Essa aqui é a estátua do Kafka Olha a cara daquele cristo ali atrás Vendo da... Saca só arquitetura dessas ruas Muito foda Umas roupas bem chamativas Não vou te enganar não, tá quente pra caralho isso aqui Umas roupas bem chamadas Uma certa coisa eu vou pegar Umas roupas bem tranquilo Ahi, tá pessoal É a melhor lugar Não tem pra cá Que vai mexer Tira lá de frente E aí 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 Não, 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 não. O que é isso?